Beleza? Começamos? Olá pessoal do Youtube, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez aqui estou com um vídeo de gameplay Dessa vez aqui iremos jogar Team Fortress 2 E dessa vez aqui, é... Estou aqui gravando aqui com a minha webcam Dessa vez Mas... Não liga não se eu estiver gravando agora mesmo, sabe? Que eu estou mandando vídeo à tarde É porque tive alguns compromissos para resolver e eu tive que faltar mesmo nas aulas Não estou matando a aula, tá? Não estou matando a aula porque eu tive compromissos Tive compromissos, mas eu pude gravar vídeos, pelo menos fazer as coisas normalmente, sabe? E depois eu irei correr atrás do prejuízo Depois, né? Depois eu irei correr atrás mesmo Mas, falando nisso, as aulas estão passando rápido Mas, porque eu fui com os meus amigos Aí depois vai estudando, aquela coisa toda Só que... Só que você vai chegar... Eu chego bem cansado Nesse período que vai até as 4 horas Eu chego bem cansado, né? Daí quando eu chego bem cansado, é aquela coisa toda, sabe? Aí tipo, vai descansando Às vezes... Ou às vezes quando eu gravo, tipo... É... Quando eu gravassei a minha webcam É... Eu não... Eu não gravava porque No final de semana ficava no outro estúdio Né? Ficava no... Tipo assim, eu gravava em outro lugar Porque eu estou gravando em um notebook Eu não conseguia, tipo, gravar no... No meu... Num lugar... Tipo, num lugar apropriado, né? Porque fiquei aqui... Né? Hehehehe Ah! E dessa vez ó Tossei a barba Dessa vez Tá sossegado Né? Com o barcode... Dessa vez tá diferente mesmo Né? Mas enfim, bora... Eu vou buscar um servidor e já volto Beleza? Volto aqui, beleza? Ih rapaz... Tá caindo um time ruim, hein? Já per... Não, peraí Pera... Tem jogo, tem jogo Tem jogo, mano Puxa... Tá caindo um time ruim Triste A missão começa em 60 segundos Tá bom Tá bom Bora Tô com uma vida não totalmente recomendada, digamos assim, né? Certo Tinho Tinho Tá bom Tinho É 0 0 E 0 0 0 0 O 0 0 0 Eu acantei-se. Nossa, você deu uma messa. Ó, já vai sair a galera. Já vai sair a galera aqui, mano. Vai, vai, vai. Aqui, olha. Eu juvi. Opa! Levei um. Pairo! Aqui, Pairo! Aqui, Pairo! Pairo! Aqui, Pairo! Nosso ponto de controle está sendo fechado. Não, não, não deixa, não deixa. Pomba. Acho que vamos morrer. Acho que eu vou morrer aqui. Morri. Tenho uma ideia. Nossa. Eu vou tentar ir com um setup bem... Optate. Só que eu não sei se vai ajudar nessa situação, porque... Nós temos as mesmas pessoas no time. É, a gente vai perder. É, vai perder. E o cara ali não encontrou a sentry. Vamos esquilar ali. O chão começa em 60 segundos. O cara lá nem que o cêntrico... Ah, ah, ah... Fora! O cowboy está vivo! Isso. Bane o cara. Deixa eu ver se o cara está banido. Oh! Eu não sempre acho que é bot. Isso, eu estou em cêntrico. Isso, eu estou em cêntrico. Eu tentei carregar o time. Só que o problema é que... Meu time não é bom. Vocês não têm isso, mas meu time não é bom. A missão começa em 30 segundos. A missão começa em 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Cadê? 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 Mexe, mexe, mexe! Aqui, mexe! Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê? Cadê a galera? Cadê a galera? Olha, 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 olha! Eu estou saindo! Tanto grito! Tanto grito! Droga! Droga! Era todo mundo! Todo mundo contra eu. Pombas! Estou com dois de quatro. Velaz. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com o lugar. Demoman, talvez? Estava treinando um pouco o Demoman. 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 Estava fazendo o Demoman. Noooosa, esse trocadilho. Demoman! Tem! Meu Deus! Aqui eu fui fazer esse trocadilho, mano. Não. Por que eu fui fazer esse trocadilho? Deixa eu plantar um chip bomba aqui. Cadê? Cadê? Cadê o negócio? Aqui! Vou plantar aqui. Plantar um chip bomba. Essa galera está tentando. Está soltando um pouquinho. Vou precisar. Beleza? Deve ser já de... Beleza? Valeu! Estou levando os caras aqui para sempre. Ai, caramba! Quase. Droga! Estava tentando me eliminar somente para tirar o... Para tirar o... Para atirar os kick bomb. Entendido. Vai Demoman. Você consegue? Eu e o cara estamos em um. Eu e ele estão tentando carregar o time, eu acho, sei lá. Mas eu estou tentando carregar o time aqui, estou tentando ajudar o time, pelo menos. Vamos lá, vamos lá, bora. Acho que eles estão indo em overcharge, né? Aliás, não vemos nada aqui. Droga! Filho da mãe, o cara do... O cara do paut, filho da mãe. Agora, vamos lá. Que isso, velho, que isso. Quer saber? Vou de engenheiro. Senhor, vou de engenheiro. Vou de engenheiro. Engenheiro, ajude. Ah, não, 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 não vai... Nada disso. Não, não, não. Tá, começamos mal aqui, começamos mal. Tá, começamos mal, porque... Até quando vai acabar esse jogo? Até quando? Deve começar em 60 segundos. Vamos voltar para o scout. Vamos voltar para o scout. 2 de sete, meu Deus. Tá feio a situação, hein? Meu Deus do céu. Só que tá feio, velho. Vamos lá, vamos lá. Não sei o que fazer uma coisa, não sei o que fazer. Deixa eu treinar o meu trickstab. Ah, quase. Deixa eu treinar. Quase? Deixa eu treinar o meu trickstab. É, deixa eu treinar o meu trickstab. Deixa eu treinar o meu trickstab. Deixa eu treinar o seu trickstab. Deixa eu treinar o seu trickstab. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu treinar o seu trickstab. Deixa eu treinar o seu trickstab. Eita, tem gente aqui, meu Deus. Vou esperar para eu não sair aqui. Vou esperar para eu não sair. Vou esperar para eu não sair. aqui, 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 ó. Tô livre, tô livre, manda. Tô livre, mano. Tô bem. Ah droga, acho que eu sei demais. Sai, 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 par. Droga. Toma. Que que eu posso ir? Sniper, talvez. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui, par. Mas vamos. Não tenho uma ideia. Cadê? Alguém precisa de Arrate? Ah, quero uma. Que de sorte. Ok. E você? Droga. Saco. Saco, tinha um Demoman. Mano, a galera tá fazendo os pau quente. Pomba. Não, não vou pra lá. Me encerrando. Eu não sei agora qual caminho tá indo. Porque, né? Tô meio que... Boa. Ai, ai. Droga. Droga. Beleza. Pegue seus amores como um homem, privado. Eu só não vou de Magic. Eu não sou bom de Magic. E a galera lá tá com uma vontade a mais. Dois Smet pra lá? E o que errando? Não, tá. Agora eu vou ter que ser seguro. Eu tô esperando o cara ir pra eu ir também. Opa, soltei. caramba! Eu dou pra eu rater. Eu dou pra eu rater. Alô. Olha caramba! Eu dou pra eu rater. Eu dou pra eu rater. Eu dou pra eu rater. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é que é que é o Heavy? Não sei se o Heavy vai dar certo Aqui o Magic! Droga, o Magic não foi Pombas Pombas Mas ele vira O que é isso? O que é isso? O que é isso? Droga O que é isso? O melhor que eu vou fazer Eu vou tentar sair, cara Eu vou tentar sair O que é isso? O que é isso? Ah, saco! Todo mundo entra no meio Não adianta O que é isso? 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 E aí faz a alta e baixa, porque os caras estão cheios de... Nossa, mano, que desespeito total, tio, meu Deus. Que isso, só os caras aqui detonando, pelo amor de Deus. Para com isso. São Cristo. Os caras aqui são tóxicos, velho, meu Deus. Caramba, os caras aqui do servidor é tóxico, velho. Putz, inscrição. Santo Cristo. Santo Cristo. Meu Deus. Meu Deus, velho. Que jogo foi esse? Tipo, eu entrei no jogo, só que tinha pouquíssima gente. E entrou mais gente no Blue, não sei como. Entrou mais gente no outro time. Tentei jogar, só que não deu certo. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Só isso que eu tentei. Já volto. Beleza, volto aqui. Estamos aqui em Powerhouse. Vamos lá. Tote pra mim. É. Também é bom que tote. Mas enfim. Olha lá. Tentei jogar chileiro, beleza? Bora, bora, bora. É possível. Vou ter que jogar aquele World Out. O World Out aqui tá te dando. Vai! Toma! Toma! Beleza? Tá empatado o game. O que que parece? Tá empatado o game. Nossa força de fight já tira morto. Tá empatado o game aqui pra trás, né? Tá empatado o game. Tá empatado o game. Tá empatado o game. Opa! Tem gente! Tem gente! Nada disso. Tira, mano. Caralho. Nada. Fica. Tá empatado o game. Dead Ringer. Beleza. Deixa eu ficar aqui. Tá empatado o game aqui. Oh! Salada, game. Pô, meu. Que da mãe. Eu ia soltar o Raid. Só que o cara já se recupera e chegou. O Raid tava completo. Tava no máximo. Só que... Só que não consegui. Que pena. Vai. 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 Opa, falou. Pô, já é tarde. Vai. Vai. Magic, aqui. Vocês vão... Vocês vão avançar ou não? Vocês vão avançar? É isso que eu quero saber. Vocês vão avançar? Ah, já estão tentando avançar. Vai ter gente que cuide de uma... Vai ter gente que cuida de uma... Assim... Oh, tem que pai, tem que pai. Calc, tem que pai. Calc, tem que pai. Calc, 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 calc. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, os dois pares. Valeu, Pyro. Valeu, Pyro. Tamo junto. Deu. Acho que o ponto é pra dar mais pra frente, né? Precisa... Vai, Gabriel. Gabriel, aqui, aqui, Gabriel. E pai, volta aqui. Eu vi você pra tentar fazer... Eu não caio nessa. Isso, foi karma. Karma instantânea. Boa, 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 tio. Boa. Pegar munição, beleza? Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Como diz o Matoelho. Como diz o Matoelho. Como diz o Matoelho, né? Não tão parecido. O time rival bom é o time rival morto. O Matoelho. E aí? O que é o Matoelho? O que é o Matoelho? Ah, eu vi você. Tomou final o Matoelho. E esse cara é bom. Esse cara é bom. Ah, esse cara aí tem uma... Já sabe dessa proximagem. Esse cara aí já sabe dessa... O que é o Matoelho? Nossa, imagina que já acertassem os 360. Estou super perto de trocar sempre. Vocês podem ir avançando, porque eu cuido da sempre. Olha, 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 tem que ficar aqui. Não, tem que ficar aqui não. Eu vi ele atirando, beleza? Não, beleza. Vou tentar avançar um pouco. Desculpa, companheiros. Eu achei que era do time. Olha, mãe. Vai, caramba. Grama. Grama. Sai, sai. Sai, grama. Sai, sai. Droga, não deu certo. O páreo ficou avançando, dando WM1. Bombas. É. Eu acho que é mais para defesa, assim. É porque eu estou acostumado com... Com outro setup. Oh, eu vi aqueles Spies. Vem cá, grama. Sabia aqueles Spies. Sabia. Respeitei o dele, aqueles Spies. Mas vai dar Stay on Mate. Não, peraí. Vai dar Stay on Mate se ninguém não ganhar. Não, melhor assim. É, sim. É sério. Esse jogo tem Stay on Mate se ninguém não ganhar. Opa, eu vi Dead Ringer. Deixa eu cuidar aqui desse. Deixa eu cuidar aqui. Ringer. Bomba. Sai. Sai. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sei quem faz entre nós. Vai lá. Vai lá. Vai lá, time. Vai lá, time. Eu cuido daqui. Eu cuido daqui. Cuido dessa parte. Eu cuido dessa parte, beleza. Aí precisa ter questão de organização, cara. Precisa ter questão de organização. Peraí. 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 Eu vi você. Acho que ele vai sabotar, né? Não. Não. Isso aqui é. Matei. Beleza. Levei um cara comigo. Beleza. Vou avançar. Vou avançar um pouco. Beleza. Matei o pai. Beleza. Bora avançar, bora avançar. Bora avançar, Matei. Ai, caramba. Droga. Bombas. Beleza. Mata o Matei. Ah, filho da mãe. Vocês querem matar o nosso Magic, né, safado? Descarado. Não, que nada. Nossa. Deveu o cara... Matei os cara... O cara do... O cara do... O cara que estava com detox. Descarado. Peraí. Nossa. Não foi parar de trabalho, mano. Eu estou no... Janel. Só que para gravar melhor. No OBS. Vou colocar esse copo aqui. E a gente vai fazer o outro caminho. Ok. Agora... O que faz? Droga. Eu vi o Heavy. Só que não deu tempo de reagir. Que da mãe. E eu não sei como o cara que me deu dropar o Crystal. Deve ser tipo Crystal aleatório. Bombas. Agora... Os caras estão... Estão tendo mais Spies. Então toma cuidado, Ender. Pelo amor de Deus. Só toma cuidado. Pelo amor de Deus. Toma cuidado. Toma cuidado, Ender. Pelo amor de Deus. Toma cuidado, Ender. Pelo amor de Deus. Oh! Drama! Drama! Não vi esse Spy. Vai lá, vai lá, vai lá. O melhor é que está avançando. Vai, vai, Soldier. Vai, Soldier. Vai, Soldier. Toma avançando. Toma avançando. Não. Não. E o cara colocou uma área mais longe. Não tem problema. Deixa eu reverter o ponto... A captura. Deixa eu reverter. Beleza? Meu Deus. Se ele ficasse deve ser Spies. Eu sabia. A vontade é de Strutado de Ervinder. Eu perguntei esse Spies e ele deve estar de Dead Winder. O que foi? Esse Spies deve estar de Dead Winder. Esquerde. Se eu sou do Homem de Dead Winder... Se eu ouvi um Song de Dead Winder... Ai, posso estar aí. Tem um cara aí, tem um cara aí, mas eu entendi, mas tem um cara aí que tá querendo provocar mesmo, eu acho. Vamos lá, vamos lá. Tem um mate. Sabia... Sabia que a Dose tem um mate. Eletamensar todo mundo! Competecimento, peraí, espera aí, peraí. Meu Deus, eu tive que resolver algumas coisas. Cinco, quatro, três, dois, um, controle, para o ponto de vista. Fique em frente! Eu vou... eu vou... eu vou ir na cola de vocês. Eu vou ir na cola de vocês. Eu vou ir na cola de vocês. Tirar pra trás pra ver se a gente faz. Não. Não. Não tem nenhum pai. Para inimigo! Ah, caramba! Droga! Tava... tava dando reload. Bombas. E a maior parte do meu time se foi. Tentando puxar, só que não deu certo. O rush não deu certo. Bora, bora. Em justo momento o teleporta aqui depois. Pombas. Pombas. Pelozinho. Ah, eu vi você! Fala, mãe. Nada disso. Eu vi você. Esse cara tem muito spy? Ah, que susto. Não, não, não. Relaxa. Não sou spy não. Não sou spy não, tio. Eu acho. Não sou spy não. Olha, os caras tem vários indivíduos nisso. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Dois indivíduos é bom. Eu tenho que matar o cara pelo spy check. Beleza. Matei o cara pelo spy check. O cara tava esperando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mano, não sei se como... Ai, caramba. O cara tava esperando. Tava campeando a área, mano. E aí apareceu um meme. É um meme lá do Kazuyo Mishima no Smash Bros. Eu não vou jogar o jogo. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas é um meme muito recente do Smash Bros. De algum jogo de luta. Mas o Smash Bros. aparece muito. Porque tem o Smash Bros. Porque tem o Spy e o Mishima. Mano, isso é. Bom Deus. Ai, vai, vai. Mano, esse foi bom trabalho. Mas fique esperto porque tem o Spy e o Empire. O se não tem o Senhor, tem o player. Olha, tem o Spy ali. Eu vi em Spy. Olha, eu vi em Spy. Eu vi em Spy. Sando né, vou ver para a gente em Spy aqui, olha. Se é igual para a gente em Spy aqui, olha. Que é a massa. Se eu enfrentar aqui, você vai morrer. Olha, tem o tempo de logo aqui. E aí? Whom ai? I need to digitar aqui... Beleza. Beleza. Nada, beleza. Nada aqui. Nossa, eu fui na cola do cara e não consegui. Olha, você está com pressa aqui. Valeu, Heavy. Tamo junto. Opa, eu vi você. Que isso? Tinha um Pyro aí? Tô louco, tinha um Pyro. Meu Deus. O ponto de controle está sendo capturado. Nossa, eu juro que eu ouvi um som de Spy. Não, mãe. Sai daqui, grana. Ficamos paranoico. Só o Spy. Gramado. Gramado, velho. Vem. Vem se você é macho. 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 É macho? É macho? Que da mãe. Caralho. E cadê os outros engineers falando isso? Pensa o soldado. Vai, vai, vai. A gente vai ganhar o jogo. Ah, p****. A gente tá perto de ganhar. A gente tá perto de ganhar. Calma, calma o coração, calma o coração. É sério? Vai alguém, vai alguém. Ah. O Bobeiro perdeu. Suando. Toma. Usa. Usa. Desculpa. Caramba. Não. 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 Ai ai. Vem. Vem. não. Nada disso. Não. Nada disso! Essesτικtos parecerem muito Spies! Mexe, mexe! cingtos ecke n videos! Metこis aqui! Nerveu! Dade Met que morreu Prisque Met que morreu Esse espto morreu De exemplo Ahh tem um negócio de vida! 13 cavalos e 14 cavalos... Eu vou ter que usar o Demoman. Espera aí. Demoman vai ajudar mais. Demoman. Sandwich real. Sendo por favor. Esse cara está falando literalmente que eu faço o perfil do Sandwich. Sendo por favor. Vamos lá. Bora lá. Beleza, bora lá. Beleza. Oh, estão capando. Estão capando. Beleza. Está começando o fiato. Não, droga. Está quase indo, está quase indo. Isso é bom, isso é bom. Bora. Ah, estão defendendo ali. Bora, bora. Tem que ter esse menino aqui. Victor. Ah, oh, oh. Rufi, o que você está fazendo? Vamos fazer uma virada essa, né? Agora na próxima eu vou jogar o seu limite no momento. Eu vou jogar o seu limite. Valeu, valeu, valeu. O que você está fazendo aqui? G1, G1, G1! Muito bom, muito bom na partida. Chegamos. Puta, puta, puta. Puta, que é isso que eu vou. Beleza. Eu vou ser acordado como um herói. Beleza. Muito bom, muito bom. Dessa vez tive sorte, mano. Cara, no início caiu como stalemate. Caiu como empate. Depois acabou caindo como... Sei lá. Depois acabou caindo como a nossa vitória. Meu Deus do céu. Meu Deus, é uma vitória, mano. Próxima partida. E meu jogo crasheou sem motivo algum. Não tô brincando. Eu estive tipo de boa lá esperando ainda não no meu jogo crashe. Pombas. Só que até que foi da hora até a partir pelo menos. Então, fui. Tchau. Tchau.